Estamos no ar, rapaze! Confirma aí, peço, pra ver se é isso mesmo? Vocês estão me escutando aí? Vocês estão me escutando? Mas aqui no jogo vocês estão me escutando? Tá me escutando aí, vocês agora? É, mas no jogo vocês não me escutam, mano! No jogo vocês não me escutam! Mas vamos fazer uma brincadeira assim mesmo! E já era! Não, agora não! Amanhã nós baixamos os bagulho tudinho! Vamos fazer uma brincadeira só e já era! Então vamos embora! Tá! Tá! Tá sendo transmitido pelo YouTube! Eu tô conseguindo... Eu consegui publicar nos dois! No Face e no YouTube! E aí 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 Quem E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Não, mas ele não sai no áudio ainda não, pô. Não, mas ele não sai no áudio ainda não. 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 Não sai no áudio. Não sai no áudio ainda não. 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 Não sai no áudio ainda não sai no áudio ainda não. Não sai no áudio ainda não sai no áudio ainda não. Não sai no áudio ainda não sai no áudio ainda não. Não sai no áudio ainda não sai no áudio ainda não sai no áudio ainda não. Não sai no áudio ainda 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 não. nós vai sortear um código tinha que ver ontem galera a gente foi muito ontem foi muito 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 sarcástico esse cara foi muito sarcástico mas nós brincamos muito deu muita risadinha e é isso aí tamo junto é nós lembrando aí rapaziada batendo uns o escritinho aí legal aí na no mínimo aí mil inscritos vamos começando agora dá uma força para nós aí e é aquilo lá tá sorteando aí o gift card e boa ajuda aí mais um sofredor que a sonhador ó televisão do velado velado é surdo cara até a tia tá saindo no vídeo moleque da hora ficaram com a manhã e aí é o hack é o hack é o hack é o hack roupinha de boot tá até mas tá bom o que estraga esses merda aqui né estraga o jogo olha vem do hack o boston tomou um ainda pior que nem tem o tempo de reportar mas é isso aí rapaziada amanhã tem mais amanhã outro dia aí valeu obrigado aí tamo junto e aí e aí e aí